Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Chefe Clara Guimarães e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de iniciar o nosso vídeo, quero aproveitar para convidar a todos para me seguirem lá no Instagram porque lá está cheio de receitas diferentes aqui do canal. E se você ainda não é inscrito aqui, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nenhum conteúdo novo. Pessoal, se vocês puderem já deixar o seu like aí, ajuda bastante na divulgação aqui do nosso canal também. Então agora bora lá para o nosso vídeo? Bom gente, vou começar a receita aqui derretendo a manteiga, tá? Aqui eu tenho 50 gramas de margarina na verdade, não é nem manteiga que eu estou usando. Pronto, olha, derreteu aqui a margarina, eu já vou acrescentar o nescau. Eu estou usando esse nescau aqui que é menos doce, tá? Vou abaixar o fogo aqui. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite com o fogo ligado ainda, viu gente? E agora eu vou colocar meia xícara de leite em pó. Vou mexer com o fuê aqui para tirar essas pelotinhas de leite em pó. Olha, se vocês quiserem uma ganache para cobertura, abriu fervura e já tira do fogo, tá? Não fica cozinhando, porque olha como já está grossinha, tá vendo? Agora se vocês quiserem uma ganache mais ponto de recheio ou até o ponto de bico, é só cozinhar um pouco mais, tá bom? Então depois que abre fervura, você vai ficar no fogo mexendo aqui por uns 3 minutos, mais ou menos. Ela já dá ponto de recheio, tá bom? Gente, olha, o ponto é muito parecido com o ponto de brigadeiro, tá? Na hora que ele começa a ameaçar de soltar da panela, ele já deu ponto de recheio, não é mesmo? E se você quiser um ponto mais firme, é só você ficar mexendo por mais tempo, porque ele chega a soltar, descolar também da panela aqui, tá bom? Mas esse ponto aqui pra mim já tá ótimo, você vai ver que ele fica bem brilhante, tá vendo, ó? Grossinho e brilhante. Então aqui já é hora de tirar do fogo. Aí eu volto quando ele já tiver frio pra mostrar o ponto pra vocês. Bom, gente, olha, minha receita já tá friazinha aqui, tá vendo, ó? Olha como muda, né, depois que esfria, tá vendo, pessoal, ó? E tá frio, tá em temperatura ambiente. Se ele for pra geladeira, ainda vai ficar mais consistente que isso aqui. Então eu deixei o meu num ponto de recheio, por exemplo, pra bolo de pote. Se você quiser recheio de bolo, você fica um pouquinho mais lá no fogo que ele chega, tá? Olha, eu vou colocar a tigelinha aqui, vou tirar o peso e vamos ver quanto rendeu essa receita. Olha, gente, é isso, praticamente 350 gramas, tá? Então uma receita que até dá um rendimento razoável. Você pode dobrar a receita, claro, dependendo aí da sua necessidade. Eu vou levar isso aqui pra geladeira e depois eu volto pra mostrar pra vocês como ela fica gelada, tá bom? Bom, gente, a nossa ganache passou algumas horas, então, lá na geladeira, tá? Vamos ver como é que fica ela geladinha. Ó. Olha como muda completamente ela gelada, né, pessoal? Então nesse ponto que ela tá aqui, dá pra fazer recheio de bolo tranquilamente, né? É como eu falei, se o bolo for permanecer na geladeira, porque a ganache, ela muda conforme vai pra geladeira. Então se for um bolo de festa e for um bolo gelado, você pode fazer nesse ponto mesmo que tá aqui, ó, tá? Agora se for um bolo que vai pra fora e vai ficar um tempo fora da geladeira, é só ficar um pouco mais lá no fogo que dá tudo certo. Uma outra dica importante, se você vai fazer a cobertura de um bolo, você pode retirar o leite em pó dessa receita, tá? Faz sem o leite em pó que dá super certo também. Mas olha que linda, gente, ó. Igualzinho, né, a ganache normal. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, não vai embora sem deixar o seu like, porque ajuda muito na divulgação aqui do nosso canal. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.